E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Fora, clã. Hora da loucura. Hora da loucura. Eu vou fazer isso daqui que está na tela, na conta de algum inscrito agora e vamos ver se vai dar certo. Cringe cana... Alessandro Bilek. Alessandro Bilek, está aí? Ele estava 1h34, ele digitou o COD. Estava digitando durante a partida aí. GG, GG, NT, boa. O meta agora é só de 12. Tu é o rei da MAG. Ué, trocou a MAGSTED. Vamos depositar via PicPay usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Case hard, né, gente? Tá. Aí. Irmão. Aí você vai falar, porra, Saulão, tu é sortudo. E eu vou falar, não, isso é CIGONETE. Com bom SORTE, 40% de bônus. Podia ir numa, sei lá, numa skin de quantos, Dolcla. 1.1% ganhava com 98 dólares, né? Vou fazer a simulação aqui na minha conta, só de sacanagem. Era tipo clicar aqui, ó, na conta do inscrito, ó. Tome. E dá certo, velho. E eu perdi. Mas se a gente tivesse feito isso aqui na conta do inscrito, teria dado bom, velho. Caralho, mas tá ótimo, velho. Ele tá super feliz. Ganhou uma skin de 290 dólares, velho. Caixas grátis, porque além do Profit, ainda tem a caixa grátis, né? E se você depositar no CSGONETE usando o cupom SORTE, além do Profit, talvez, né? Se você conseguir fazer o Profit. Além da caixa grátis, você ainda participa do SORTEIO MENSAL e do SORTEIO RELAMPOLOS todos os dias, velho. Mano, 2 Dol vira uma luva. NP. É, guys, agora é só esperar chegar a faquinha que parece que já chegou. Testado em campo. Tá lá. Not So Hardened. Então a gente já sabe que não veio com muito azul, né? Vale 1.300 reais. A gente depositou 70 dólares na conta dele e ganhamos uma faca de 1.300 reais. É, tá escrito aqui no nome. Not So Hardened. Então não vai vir azul nem fudendo. 0% azul. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, velho. Latongen. Não tem a Blue Gen? Essa aqui é a Latongen. Ele não... Ah, ele já tinha uma faca. Ele tinha uma Survival. Uma Survival não, uma Paracord. Paracord. É... Mano, se ele juntar essa Paracord com essa outra faca, dá pra ele fazer uma trade por uma faca insana, hein, velho. Bom, depositamos aqui na conta dele usando o cupom SORTE. 70 dólares, 70 virou 98, 98 virou 286, literalmente um clique e uma faca. Hoje eu depositei na conta de 4 inscritos, os 4 saíram com faca, correto? Na verdade, 3 saíram com faca, 1 saiu com luva. Lembrando, se você depositar no CSGONETE usando o cupom SORTE, você pode participar dos sorteios relâmpagos e do sorteio mensal. Sorteio relâmpago da live de hoje, por exemplo, é pra quem depositou 1 dólar ou mais usando o cupom SORTE durante o dia 26. É, depositou 1 dólar ou mais, já pode participar. É justamente de uma K47 StatTrack Easy Hardened. E quanto mais depositar, maior a chance de ganhar. Cada dólar depositado é um ticket. Depositou 1 dólar é um ticket, 2 dólares, 2 tickets, 10 dólares, 10 tickets e assim por diante. Mesma coisa, o sorteio das 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade. E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade para 7 vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no CSGONETE utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Inclusive, este sorteio vai ser realizado daqui a poucos dias, dia 1º, 1º de junho. E o sorteio do mês de junho ainda vem forte, viu? Já soltei spoiler aqui para a galera da live, o sorteio de junho. Um beijão do Saulão para todos vocês e... Fui, tamo junto, vem! Então, este vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Mano, na moral, doideira. 300 caixas feias de mini. Dois. Doideira. Aqui já acabou. Essa é a conta bufada, velho? Essa é a conta bufada? Uhul! Porra! Tá lá! Uhul! Pronto, velho. Ganhamos, 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 ganhamos. Vem logo, vem logo, vem logo. Sete. Vem, 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 vem. Veio! Vamos! Mano, vocês acham válido pelo conteúdinho eu tentar ganhar uma skin top em cada uma das minin? Tipo, abrir todas as caixas minin, azimov. Essa caixa aqui que já é bem mais barata, né? Ganhamos, se a gente ganhar qualquer azimov que seja, que seja apenas 50, já consideraremos como veio, tá ligado? Essa caixa custa R$0,17. Bora! Imagina, vem a Alpias Imove de R$170, R$160. Já teve vários inscritos que já ganharam a Alpias Imove nela. Vários, não é um ou outro, não. Vários, vários. Vários, vários.